Olá! Hoje é um bate-papo sobre questões envolvendo tricô. Tenho muitas dúvidas que me mandam por e-mail ou por comentários que eu não consigo explicar direito. Então, vou fazer um vídeo falando a respeito disso. A primeira é, preciso ter um espaço próprio para fazer tricô, uma sala especial para fazer tricô? Eu diria que não é necessário, assim, ter um espaço, uma sala específica, alugar uma sala ou ter um espaço assim. Porém, se você monta e desmonta a tua máquina toda hora que vai fazer a blusa, por exemplo, eu deixo na cozinha. Suponhamos que o meu tricô, meu espaço para trabalho é restrito e eu uso a mesa da cozinha para colocar a máquina. Toda hora que eu vou precisar fazer uma refeição, eu tenho que tirar a máquina. Esse monta e desmonta de máquina, às vezes, pode afrouxar os parafusos e você perder alguma peça, por exemplo, e toma um tempo bem grande. Então, a minha sugestão é deixar a máquina numa mesa própria para ela, ou no quarto, ou encostada. Pode ser até na cozinha, mas daí com um pano cobrindo, porque a gordura da cozinha, ou o pó, entra na máquina e isso compromete depois o teu trabalho. Olha, se você não tem outra mesa, a não ser a mesa da cozinha, é complicado, mas dá para fazer. Se você conseguir deixar a máquina montada e coberta e usar a mesa para alimentação somente no lado que não tem a máquina, tirando antena, cobre com pano para proteger a máquina enquanto você não está trabalhando, também é possível de fazer. O ideal mesmo, mas a vida não é ideal. A vida é como a gente consegue levar. O ideal seria uma mesa própria num lugar próprio, um quarto, uma sala que você tenha que não incomode, que não fique passando pessoas para toda hora, porque se você deixa o carro, por exemplo, mais num cantinho, e daí passa alguém, mexe, e você tem o teu trabalho ali e derruba esse trabalho, compromete, né? Se a pessoa, se você está trabalhando com cartela e a pessoa mandou o carro para a esquerda só de brincadeira, só porque estava ali, só para, né? Você acaba tendo um problema porque a cartela andou, depois para consertar também fica difícil. Então, o ideal é um lugar próprio. Quando não tem, você precisa achar alguma estratégia para cobrir a máquina, protegê-la, enquanto você não está usando. E, de preferência, que ela não fique no meio do caminho, porque esse meio do caminho pode derrubar a máquina, inclusive, e você perde o teu patrimônio, porque máquina é um patrimônio, sim, pequeno, mas é um patrimônio, e é o teu instrumento de trabalho. A segunda dúvida, aliás, não é nem uma dúvida, é uma reclamação, é que eu faço poucos vídeos com peças masculinas. Só faço colete, blusa, meia, pois é, mas o preconceito, como a pessoa falou que eu tenho preconceito contra homem, eu não tenho preconceito, eu tenho em clientes e eu procuro colocar os vídeos de acordo com o trabalho que eu tenho para fazer. Se eu tenho uma encomenda de um shorts masculino, eu mostro esse shorts masculino porque eu acho que é interessante da pessoa, de quem esteja assistindo, fazer, saiba que dá para fazer e como fazer, como eu faço. Há poucos clientes dos que eu tenho, são, assim, ousados em querer uma peça diferente. Eles querem mais o tradicional, camisa, blusa, colete, touca, meia, manta de pescoço, calça, são coisas que eu faço tanto para homem quanto para mulher. A mulher já tem uma possibilidade de fazer, historicamente, as mulheres gostam mais de roupa de linha e de lã do que homens. Para mulher eu faço top, eu faço tiara, o homem não usa isso, então não há preconceito, no meu ponto de vista, de eu fazer só para mulher. Mas, depende da região também, o homem pode ter outro tipo de gosto. Poncho, por exemplo, eu não faço para homem, porque ninguém me pediu ainda. Mas o poncho é unissex, você pode usar de um tipo ou de outro. Cada um tem o seu, o seu leque de clientes, a sua cartela de clientes. A minha não pediu esse tipo de peças diferenciadas, então eu não faço, tá? Mas eu não tenho preconceito, não. Quanto a roupas em série, o que que eu acho de roupas em série? Eu já trabalhei fazendo roupas todas iguaizinhas, mesma cor, mesmo ponto, mesmo tamanho, tudo. Várias, várias, várias vezes. Para mim é um desgaste muito grande, porque eu não gosto de uma repetição. Mas, é uma forma de fazer também. Quando você pega uma loja, por exemplo, ela não quer uma peça apenas. Você trabalha para uma loja, ela precisa de uma cartela de pequeno, médio, grande, tamanhos. Tamanhos diferenciados e cores iguais. E depois, o desenho igual. Para ter, para o cliente, várias opções de compra. Se não serve esse tamanho, ele tem um outro, que a blusa é igual, a cor é igual, todo desenho é igual. Então, fazer em série, para quem está iniciando, é até interessante. Para quem já tenha uma clientela, fazer em série, às vezes, não é bom. Porque os meus clientes, por exemplo, não gostam de ficar encontrando outra pessoa na rua com a mesma blusa. Mas, se você faz em um ambiente maior, se você faz vendendo para a internet, ou se você faz para uma loja que pediu, fez o pedido de 200 blusas nesse tamanho, nessa cor, 200 no tamanho maior e assim por diante, é uma boa. Porque você faz a primeira amostra, determina ali quantas carreiras, quantos pontos, como é que é o ponto, qual é a regulagem. Fez aquilo, anotou, as próximas blusas é só copiar, é só fazer igual. Não precisa, não perde o tempo de fazer a amostra e calcular. É uma ótima ideia. O problema, para mim, que eu vejo, é que, para mim, cansa, enjoa. Então, eu prefiro uma coisa mais diferenciada. Porém, não tenho nada contra quem faça. É ótimo fazer. Se você tem um contrato bem feito, porque eu também tive problemas com isso, se você fez um contrato com uma loja e esse contrato é bem feito, a loja te paga, ou fornece o material, ou você fornece, e o trabalho se desenvolve em tal prazo, e você entrega a roupa, eles te pagam. Se o contrato está mal feito, a loja pode ficar com a tua mercadoria depois de pronta, e você sofre para receber. Isso precisa ser cuidado. Eu sempre falo isso porque problemas com dinheiro e trabalho não é um nem dois que acontecem. São vários. Então, é preciso tomar cuidado para não ter problema depois. Por que eu não faço live? Porque eu não sei. Eu não tenho equipamento necessário, eu não tenho destreza na internet, tanto quanto eu gostaria, para fazer live. E live você precisa ter filmando e já postando. Essa parte eu careço. Não sei fazer. E depender de outras pessoas para fazer isso, não dá. E se o Toby fizesse, né, Toby? Deixa eu trabalhar. Olha ele aqui. Ele gosta de aparecer, né, Toby? Gosta de aparecer, né? Então. A outra dúvida é sobre esquema. Aliás, não é uma dúvida, também é uma reclamação. Várias inscritas pedem esquema. Se eu vendo o esquema, se eu vendo a apostila. Eu não vendo a apostila. Não faço a apostila. Eu tenho a minha apostila. O meu método, o método que eu uso e que eu sugiro, porque eu achei mais vantagem nesse método, é explicar como fazer e a própria pessoa fazer o seu caderno, a sua anotação, o seu diário. Esquema tem comprometimento do seguinte. Eu falo sempre, mas não custa relembrar. Se você usa uma lã média, e no esquema eu tenho como uma lã mais fina, se você usa lã de novelo e no esquema eu tenho escrito lã industrial, vai dar diferença de regulagem. Se eu uso malha lisa no esquema, e você vai querer fazer um trabalho rendado, por exemplo, dá pouca diferença, mas dá diferença no comprimento, na largura, dá diferença nas medidas. Outro problema que também tem em esquema, e seguir esquema religiosamente, é que cada máquina tem uma regulagem particular. Essa máquina 830 da Eugene, se eu pego que é minha, já faz tempo, se eu pego uma outra máquina Eugene 830 da Joana, que é minha vizinha, e eu faço o mesmo trabalho, na mesma regulagem, com a mesma lã, e coloco uma sobre a outra, vai dar diferença mínima, mas vai dar diferença, porque cada máquina tem uma regulagem particular, porque ela com o tempo vai abrindo, com o tempo ela vai cedendo dentro do carro, partezinhas plásticas que regulam, que fazem a regulagem, que fazem o ponto ser uniforme, ela vai cedendo, isso com o tempo. A minha tem mais de 30 anos de uso, essa máquina aqui. A da Joana, ela comprou há pouco tempo, deixou a máquina parada, um bocado de tempo, quer dizer, ela tem um desgaste menor, então, a regulagem dela é mais apertada, do que a minha. Se eu passo uma peça idêntica, idêntica, na minha e na dela, vai dar diferença. Então, esquema é complicado. Quem vende esquema, ótimo, mas, para mim, esse método do esquema não funciona. Sugiro sempre fazer a amostra na tua máquina, com o ponto que você queira, com a lã que você queira, para te dar uma liberdade de fazer inúmeras, e não seguir apenas um esquema. Eu não posso dizer, essa aqui tem essa medida, faça assim, que você vai conseguir fazer igual. Não é assim, gente. Esquema é complicado. Eu sugiro sempre fazer uma amostra. Essa amostra te dá liberdade para qualquer peça na tua máquina. Se você muda a máquina, faz outra amostra. Faz amostra para aquele trabalho naquela máquina, e não seguir um esquema, um determinado trabalho, para todas as máquinas. Certo? Então, eu espero que tenha respondido as dúvidas e as reclamações. Não sou contra a reclamação, eu acho que esse feedback é muito importante. E vamos continuar fazendo tricô. De preferência, sem preconceitos, no lugar que a gente precise, que a gente consiga, que a gente disponha, e fazendo amostras, que é o que eu sugiro sempre fazer. É uma forma que eu achei perfeita para trabalho, tanto para quem está iniciando, quanto para quem está no ramo há muito tempo. Fazer amostra, para mim, é o ideal. Mas, existem outros métodos também. Então, eu sempre respeito a opinião, e espero que essa opinião minha também seja respeitada. Ok? Por enquanto, bom trabalho!